O Departamento de Estado americano acabou de divulgar uma nota sobre as eleições na Venezuela. Ela afirma que a oposição já publicou mais de 80% das atas recebidas diretamente das sessões de votação em toda a Venezuela. Que essas atas indicam que Edmundo Gonzalez recebeu o maior número de votos por uma margem intransponível. Que observadores independentes, sondagens de boca diurna e contagens rápidas no dia das eleições confirmam esses fatos. O Departamento de Estado americano afirma que consultou outros países e que nenhum concluiu que Nicolás Maduro tenha recebido o maior número de votos. E que diante das provas esmagadoras está claro para os Estados Unidos que Edmundo Gonzalez obteve o maior número de votos. O governo americano rejeita as alegações que diz serem infundadas de Maduro contra a oposição. E afirma que as ameaças de Maduro contra Edmundo Gonzalez e contra Corina Machado são uma tentativa antidemocrática de reprimir a participação política e de se manter no poder. A segurança dos líderes e de membros da oposição democrática deve ser protegida. É o que a nota defende. E por fim, o documento afirma que o governo americano parabeniza Edmundo Gonzalez pela vitória e diz que é hora de as duas partes venezuelanas iniciarem discussões sobre uma transição respeitosa e pacífica.